E nós já estamos de volta com o seu programa da comunidade ao vivo, ao programa agora sempre com promoção, porque agora está no ar, agora premiado. Agora, agora, Lucas, nós vamos direto para o Zumbi 2, não diga alô, diga se a brigadeiria difícil é comer, só um, vai lá. Alô? Brigadeiria difícil é comer, só um. Brigadeiria difícil é comer, só um. Difícil é comer, só um, se a brigadeiria. Como é que é, Nilce, a gente dá oportunidade para outro ou só na semana que vem? Vamos tentar outro agora ou só depois? Tá, depois então, porque agora a Márcia Lasmar tem notícia vindo aí, né? Tem, tem notícia, você que está do outro lado, fica ligado, porque a nossa ronda policial do programa da comunidade vai começar agora. Ronda no ar! E a gente começa a nossa ronda policial com um homem de 33 anos que foi executado com cinco tiros no ramal do Brasileirinho. O corpo dele foi encontrado hoje pela manhã por moradores da área. Quem traz os detalhes é o Juscelio Paiva na tela. Olha, Márcia, o corpo foi encontrado por moradores aqui do ramal do Brasileirinho, na zona leste de Manaus. Ontem à noite, eles ouviram apenas tiros, mas ficaram com medo de vir aqui no local. Nós chegamos a conversar com um dos moradores aqui da área. De acordo com a polícia, o homem apresentava pelo menos cinco perfurações de bala pelo corpo. E olha só, ele foi identificado aqui no local pelo irmão dele como sendo Oriel Dantas Oliveira, de 33 anos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros abriu um inquérito para investigar o assassinato. E os policiais também levaram cápsulas de pistola que foram recolhidas aqui do local. A maioria dos tiros acertaram a cabeça da vítima. Eu volto com você. A gente vê um caso de execução lá no ramal do Brasileirinho, que não é o primeiro. Além de ser um local de execução, é um local também de desova de cadáveres, né? A gente vê isso rotineiramente aqui. E infelizmente a gente vê mais um caso que tem características de acerto de contas por causa do tráfico de drogas. Porque é só o tráfico de drogas que faz com que a gente encontre cadáveres assim, corpos desse jeito. As pessoas mortas, as pessoas morrem. Quem deve, quem tem qualquer tipo de dívida com tráfico de drogas, ou até mesmo disputa por ponto de tráfico de drogas, acaba desse jeito, morta. Falando em drogas, eu peço que o nosso amigo Ricardinho exploda essa sirene, aumenta o som dessa sirene, porque só nos primeiros dias do ano, mais de duas toneladas de drogas foram apreendidas na tarde de ontem. A equipe do DRCO apreendeu uma tonelada de maconha de buscanque em uma casa no bairro do Santo Agostinho, na zona oeste. A droga está avaliada em 5 milhões de reais. A gente confere essa reportagem com o Alisson Mota. A droga estava escondida em uma casa no Santo Agostinho, na zona oeste da capital. A gente montou uma campana porque a gente tinha as informações já de investigações, já de um tempo, e ficamos aguardando o momento oportuno. Como a casa não tinha movimento algum, a gente resolveu entrar, porque sabíamos com a convicção que aquela droga estava ali. Com essa apreensão, a quantidade de drogas apreendidas só nos quatro primeiros dias deste ano, aqui na capital, já ultrapassa duas toneladas. No primeiro dia do ano, o exército apreendeu 750 quilos de entorpecentes. Na última terça-feira, a polícia encontrou 300 quilos de maconha do tipo skunk, além de drogas sintéticas, dois veículos e uma lancha em uma casa no Morada do Sol, o que resultou na prisão de quatro homens, entre eles, um policial militar. Essa quantidade sempre entrou, né? Na verdade, o que há hoje é a eficiência do trabalho e das diretrizes traçadas pela nova gestão, pela gestão da Polícia Civil, pela união entre as demais forças militares também. Nós temos a cooperação de todos. A polícia vai continuar as investigações para identificar a origem da droga. Olha só, Bruno, o que a gente muito bateu em 2017, com relação a essas apreensões todas, é o trabalho que precisa ser conjunto. Tem que ter um trabalho da Secretaria de Segurança Pública, juntamente, óbvio, com a inteligência da Secretaria de Segurança Pública e exército. E esse trabalho ficou muito caracterizado no primeiro dia do ano, quando o exército apreendeu drogas em Japurá. 750 quilos de entorpecentes, já nas primeiras horas de janeiro de 2018. Você está comprando agora imagens do exército, olha aí, ó. Terceiro, olha ali, ó. Você está vendo aí, aí, essa imagem já é lá do Morada do Sol, onde 300 quilos foram apreendidos, com 750, uma tonelada e 50. A gente tinha aí um policial militar envolvido, um policial estudante de medicina, o Robson Siqueira, reconhecido como Robinho, e agora a gente traz essa outra apreensão lá no Santo Agostinho, que foi um desdobramento da apreensão do Morada do Sol. Porque quando eles prenderam as pessoas envolvidas lá na grande apreensão de 300 quilos no Morada do Sol, eles acabaram chegando a esse entorpecente no Santo Agostinho. Então, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, sob o comando do Dr. Guilherme, está mais uma vez de parabéns. Parabéns ao Dr. Guilherme, que é o líder dessa equipe, e parabéns a todos os investigadores da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. É uma pena, nós não podemos dar os nomes deles, porque eles trabalham em segredo, trabalham em sigilo, e eles ficam ali, olha, na mutuca, ficam lá de campana, para poder verificar o movimento da casa. Você viu que o Dr. Guilherme disse aí na sonora dele que viu que a casa não tinha muito movimento, que a casa era muito silenciosa para uma residência, o que já trouxe aí algumas suspeitas de coisa errada, porque casa tem que ser movimentada, casa tem que ter vida. Se na casa não tem vida, não está movimentada entre uma pessoa ou outra, é porque tem alguma coisa errada. Então, parabéns à equipe de investigação do DRCO. Nós não podemos dizer os nomes de vocês, mas sintam-se desde já homenageados, todos homenageados e vocês têm o nosso respeito, porque em cinco dias, ter essa apreensão enorme, uma tonelada e 50 quilos, mais de uma tonelada só da DRCO, e com mais todo o trabalho que foi feito pelo Exército também. Parabéns a todos vocês. 12 e 11. Olha só, 260 carregadores de carga e flaneirinhas vão trabalhar cadastrados na área da Manaus Moderna. O projeto foi lançado hoje pelo governo do Amazonas, pelo governador do Amazonas, Amazonino Mendes, o repórter Juscelio Paiva, ele foi lá e conferiu tudo. Foi lá conferir tudo e é ele que a gente chama agora aqui na tela. Juscelio. A área da Manaus Moderna hoje ficou movimentada, Márcia. Isso porque os guardadores de veículos e também os carregadores dessa área da Manaus Moderna, eles estão fazendo parte de um projeto que é o projeto Manaus Moderna. Esse projeto tem por objetivo recuperar a situação dos trabalhadores que estavam em questão de vulnerabilidade aqui nessa área. Não só os trabalhadores, mas também os motoristas que passam por aqui, as pessoas que frequentam essa área, porque a Secretaria de Segurança Pública criou esse projeto depois do índice alto de assaltos, furtos, roubos também nessa área aqui da Manaus Moderna e também na área das feiras aqui, tanto a feira de peixes quanto a feira da banana. 260 pessoas já foram cadastradas e elas receberam, inclusive, um crachá e também um colete. Eu estou aqui com o presidente da Aglavã, que é o sindicato dos guardadores de carros aqui da área da Manaus Moderna. E, Henrique, é uma situação que vocês já batiam há tempo, essa questão de serem identificados principalmente nesses pontos de maior movimento, como é o caso aqui da Manaus Moderna. É verdade, isso é um sonho nosso que se realizou, graças a Deus, em primeiro lugar, e ao governo do Amazonino Mendes, que hoje realmente os guardadores de veículos dessa área aqui estão identificados, reciclados pela Polícia Militar, do qual hoje nós já podemos confiar. Nós temos agora um crachá recebido pela secretaria e um colete. Então, muito obrigado aí, está tudo legal mesmo e pode confiar. Pois é, é esse crachá aqui, que nem está o do seu Francisco de Nazaré. Seu Francisco, eu queria perguntar ao senhor, há quanto tempo que o senhor trabalha nessa área aqui da Manaus Moderna? Desde fevereiro de 1985. Há mais de 30 anos, então. E nesse intervalo aí, nessas três décadas, o senhor já trabalhou de quê aqui? Hoje o senhor está como guardador de carros, mas já, com certeza, já passou por outras funções aqui nessa área da Manaus Moderna. Eu trabalhei como carregador, vendedor ambulante, como vigia de feiras. E eu agora fui guardador e reparador de veículos. Das 260 pessoas cadastradas, Márcia, algumas foram encaminhadas para centros de recuperação, porque são dependentes químicos, e outras para escolas, porque querem estudar, vão ter também essa oportunidade. Nós conversamos também com o governador do Amazonas, Amazonino Mendes, e com o vice-governador, que é secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, que falaram sobre a implantação desse projeto aqui na área da Manaus Moderna. É bom para todos, é bom para eles, é bom para a sociedade, é bom para a população. E olha, os índices de roubo já foram para o espaço, né? Aqui se resolveu problemas também com viciados. Muitos deles já se propuseram voluntariamente a um tratamento. O alcance é ótimo. Toda vez que se faz uma intervenção no meio social dessa ordem, desse tipo, os resultados são muito bons. O objetivo é que os turistas e a população retornarem ao centro antigo de Manaus, aprazível, como aquele que o Amazonino relatou no começo da sua fala, que é romântico, adorável e voltará a ser. A calçada voltará a ser do povo. Esse projeto é bom para separar o joio do trigo. Sabe por que eu digo isso? Para poder separar aquela pessoa que é trabalhadora, que guarda o carro, que cuida do carro da gente com respeito, que respeita o condutor, daquela pessoa que está ali para pegar dinheiro para usar droga e não vai levar o dinheiro para a família, não vai levar o dinheiro para os filhos, não vai levar nada para dentro de casa, só vai tratar todo mundo com maldade e fazer desaforo na rua. Então, esse projeto é um projeto que é muito bem-vindo. Eu tenho os guardadores de carro em alta conta, principalmente aqueles guardadores de carro da Saldanha Marinho, que eu confiei no meu carro durante anos. Pode ir lá, vai lá, guarda para mim, depois me entrega aqui. E eles sempre foram pessoas maravilhosas. Batatinha, o Michael Jackson, todo mundo que estava ali, que está ali, que muitos eu ainda vejo lá na Saldanha Marinho com a Barroso. Um grande beijo para todos vocês. E esse projeto começou com aquele cadastro que, inclusive, identificou quem estava com mandado de prisão, ou seja, é criminoso, deve para a sociedade, estava lá na rua guardando carro. Então, é um projeto que é muito bem-vindo, vai trazer oportunidades de melhora e de mudança para todas essas pessoas que estão na rua. Tanto os trabalhadores avulsos, que são os carregadores, quanto os nossos queridos flamelinhas. Bruno, você foi dizer para ter outro sorteio, a gente agora perdeu o nosso bolo, né? E para que tu nem come esse bolo, porque tu já entrou na dieta, tá? Tu já entrou na dieta de começo do dia. E agora a gente vai dar mais uma chance, né, Cia? Com certeza. A nossa diretora é legal, ela vai dar mais uma chance, a gente vai direto para Nova Cidade. Você não vai dizer alô, você vai dizer, atenção, hein, se a brigadeiria difícil é comer só um. Vai, Cia. Alô. Se a brigadeiria é difícil é comer só um. Aê! O que eu falo? Lá vem a outra, lá vem a outra, incrível. Com a Karine. Pode me dar só um brigadeiro, Karine, do teu, por favor? Oi? Me dá um brigadeiro. Ai, querida, desculpa, olha, mas assim, né, eu me guardei o ano todo. Azul, bonita. Vai me acabar nesse brigadeiro. Você é rica, mana? Calma, vem! Recebo! Receba essas palavras de bênção, recebo. Eu posso comer um também? Eu não posso também, né? Então tá bom. Tu é doido, olá, menina, acabou de me dar um corte ao vivo. Tu quer levar o teu corte também? Tu quer levar o teu também? Olha, passa aqui até às 5 da tarde. É, por favor, tá? Você vai levar o bolo. Passe logo. E esses brigadeiros maravilhosos dessa brigadeiria, beleza? Semana que vem tá de volta, né, Cia? Com certeza, Boninho. Um abraço. A gente se vê então. Sucesso, bom fim de semana. Você também. Márcia, é contigo. Comigo, Bruno, porque agora eu vou conversar com o Júnior Souza, que tá aqui. Que já falou a agenda de shows, amanhã vai cantar lá no Coyote. A partir de que hora, Júnior? A partir das 7 horas e logo depois estarei indo pro Rancho Sertanejo. Também no sábado? Isso. Foi a participação com o Márcio Cigano. E logo seguindo direto pro Gargalo com o meu parceiro Daniel Trindade. Valeu, meu Cristo. O Márcio Cigano tá curto, que é uma brincadeira, né, mano? Não tô entrando aqui. Márcio é meu brother, canta pra caramba. Tá muito gordo, mas tem que emagrecer, Márcio. Tu pode falar, né, eu não falo nada, não, porque eu tenho íntimo, né? Eu tô magra. Não, menino, eu tô falando... Manda um abraço, manda um abraço. Coração das noivas aqui, papai. Não, é coração das noivas. Fala do coração das noivas. Tá, ó, o menino, ele tá arrumando as coisas ali. Vamos pra mais de intervalo? E a gente vai cantando aqui com o Júnior Souza. Eu vou cantar contigo. E daqui a pouco tem mais polícia aqui no programa da comunidade. É, último bloco, hein, fica ligado. Júnior Souza ao vivo pra você. É, agora tá com o tempo pra me escutar. Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte e vai doer agora. Arrumi minha mala e tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. A mala é falsa, amor. Engola o choro, agora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Matar minha sede de fazer, amor. A mala é falsa, amor. Engola o choro, agora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Matar minha sede de fazer, amor. Amor.